Com cerca de 20 mil habitantes, segundo os dados do Censo de 2015, a cidade de Araçariguama, situada na região metropolitana de Sorocaba, que fica a cerca de 70 quilômetros da capital paulista, é uma típica cidade interiorana. Mas apesar da pacacidade, um evento misterioso ocorrido lá em 1946, ainda hoje gera repercussões e intriga a todos que escutam os relatos daquela época. Afinal, a cidade foi casa de um dos casos mais fantásticos e polêmicos da história da ufologia. Na volta de uma pescaria no carnaval daquele ano, João teria sido atingido por uma luz amarelada, que além de atordoá-lo, também o queimou. Eu sou o Sidney Góes e você está do prazer. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Na época, o mundo ainda juntava os cacos da Segunda Guerra, mas parecia girar diferente na cidade, onde poucos dispunham de luz elétrica e telefones. O único meio de comunicação em massa era o rádio, e muitos ficaram horrorizados quando o caso de João Prestes Filhos foi noticiado. O dia 4 de março de 1946, uma segunda-feira, parecia como todas as outras para João Prestes Filhos. Como o dia estava firme e sem muitas nuvens, além de ser carnaval, ele e outros três amigos resolveram ir pescar na beira do Rio Tietê. Antes de sair, ele avisa sobre sua partida para sua esposa, Silvina Nunes Prestes, que concede o pedido e diz que, em contrapartida, iria pular carnaval com a sua família. Por volta das 19 horas, o rapaz retorna, mas a casa ainda estava vazia. Silvina não havia retornado. Cansado, entrou em sua residência e decidiu tomar um banho e trocar a roupa suja. Foi quando tudo começou. De repente, um raio amarelado alumiou toda a casa e João sentiu na hora o corpo queimado. Quis tirar a tramela da porta, mas não conseguiu, tendo de abri-la com a boca. Saiu descalço e correu vários quilômetros a pé. O feixe no horizonte, além de atordoá-lo, também o queimou. Completamente tonto, resolve partir em disparada em direção à casa da sua irmã Maria, que ficava a cerca de dois quilômetros dali. A presença de João, por ser notada bem antes, teria de entrar à casa da irmã. Na rua, o sujeito já clamava por socorro, gritando, A luz! A luz! Por lá também estava o delegado Manaquias, que o questionou do ocorrido. Prestes Filho respondeu que aquilo que o atingiu não era deste mundo, e sim uma coisa invisível. Alarmados pelo ocorrido, diversas pessoas rodearam a casa de Maria para saber sobre seu irmão. Foi então que Manaquias resolve levá-lo até o hospital de Santana de Parnaíba. Porém, chegando lá, João não resiste aos ferimentos e acaba falecendo, cerca de nove horas após sofrer o misterioso ataque luminoso. João era branco e a pele dele ficou avermelhada, torrada. As mãos e o rosto queimaram-se mais. O rosto assou. Já o cabelo não queimou. Assim como a roupa. Só podia ser mesmo uma coisa invisível que o queimou daquele jeito por dentro. Segundo a perícia da época, não houve nenhum vestígio ou prova que indicasse crime ou acidente. A casa ficar intacta. Segundo o delegado de Santana de Parnaíba, que acompanhou o caso na época, João era uma pessoa boa e não tinha inimigos. Em sua certidão de óbito, o médico legista declarou a causa da morte como queimadura. Porém, em 13 de janeiro de 1998, o cartório de Santana de Parnaíba expediu novamente o documento, registrando que o óbito foi atestado por Luiz Carigiuri, que informou que a causa do óbito foi colapso cardíaco e queimaduras generalizadas de primeiro e segundo grau. No início da década de 1970, familiares negaram tudo. Um dos irmãos de João relatou que ele se queimou acidentalmente com um lampião a petróleo quando tentava saltar pela janela, dizendo ainda que o mesmo se encontrava alcoolizado. Porém, a informação foi negada por Araci Gomide, amigo de João e enfermeiro, que foi uma das primeiras pessoas que o socorreu. Perfeitamente lúcido, Prestes teria dito que ninguém havia feito aquilo com ele, apenas que viu uma claridade que entrou na forma de luz pela janela e o envolveu sem a menor explicação. Sendo um acidente doméstico ou um ataque extraterrestre, o fato é que a história de João Prestes Filho, apesar de não ter uma explicação definitiva, ainda mexe com o imaginário popular, se tornando uma lenda local. Por lá, existe um pequeno livreto, escrito por um anônimo, que descreve o caso como O Incrível Homem que Derreteu.